Aplausos Aplausos Pega a força, pega a raça, pega a raiz Boca! 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 E agora eu vou ver o que vai. Eu toquei em gol! Eu toquei em gol! Eu toquei em gol! Vamos! Meu Deus, ai! Vamos! Vamos! O problema é a câmera, cara. Vamos olhar de jeito nenhum. Esse trem queima aqui e nem... Sem chance de conserto. E ai do seguro. O seguro vai querer... E o jogo. Perde o jogo, perde a câmera. Vai, vai pessoal! Vai com ele, porra! Fique aproximado! Fique aproximado, galera! Galera, aqui eu não preciso da bola lá atrás, não. Pessoal, vai lá! Sim! André! André! Está em jogo! Está em jogo! Está em jogo! Está em jogo! Olha dentro, presunto! Marinho, você não arruma uma sacola para mim não, velho? Um plástico, qualquer coisa. Eu vou tirar essa sombrinha daqui. A lente está toda molhada. O uro hueh! Arruma, proteção a sacola! A lente está todo alto! A lente está todo alto! Surpreendeu! Alguém aí... Vem cá! Sai dee! Não, mas é para tampar a câmera, né? Deve estar molhada por dentro também. Sui FrankC Vem para o lado da vida! Pesa Tracy! Como? Vem para o E ayudado! Vamos lá工es! Vamos盛 aqui! É a manteiga existencial, é o morro do Reino Vem para cada combate entre os siglos O BRC Vamos lá, vamos lá! Boa! 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 Eu vou precisar, cara, eu tô complicado a minha situação aqui. Se você conseguir tirar ela, essa aqui pra mim, porque ela aqui eu tô desistindo dela. É, é o jeito, porque ela toda hora vai ficar virando assim. E eu tô perdendo o jogo, cara. Ela tava presa com essas cordinhas aqui. Quem não, quem não, quem não, quem não, Arthur! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Boa, Caio! Boa, Alemão! Boa, galera! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, B.H! Boa, Boa! Tudo bem? Tira pra lá, tira pra lá! Boa, Marcelo! Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! Boa, empurra! Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Boa, Boa! 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 Obrigado cara, não posso nem mexer, se conseguir pode tirar, não posso nem mexer aqui, senão eu pego esse lado. Cara, você tem que ir abusar de sua boa vontade, você não consegue mais sacola, não está resolvendo, é muito pequena. Isso, tênis! Vamo, 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 vamo! Aí a cilindanada está molhada. Vamo, 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 vamo! Muito bem, tênis! Boa, tênis! Boa, boa, tênis! Muito bom, bem conduzido! Muito bom, muito bom, bem conduzido, é isso mesmo! Viu? 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 Valeu! 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 Viu? Ele não quer estar aqui Álvaro! Álvaro! Solta mais! Boa bola! 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 Boa! Boa! Boa bola! Boa! 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 Boa bola! Boa! 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 Boa!